Oi, oi amores! Sejam bem-vindos a mais um passo a passo. Estou aqui com fita de cetim número 9, tá? Então, vamos estar fazendo mais um florzinho. Então, já deixa o seu like aí no vídeo, isso me ajuda muito. Vamos estar fazendo uma flor bem simples e fácil, tá? Bem rápida de ser feita. Vamos utilizar fita de cetim número 9, que é a que tem 4 centímetros de largura, tá? E vamos estar cortando 8 pedacinhos com 5 centímetros e meio, tá? Então, 8 pedaços com 5 centímetros e meio de comprimento cada um. Vamos estar precisando de um isqueiro, tá? E primeiro, vamos pegar a fita pelo lado fosco, vamos dobrar ela ao meio. E apertar pra vincar, ó, esse meio. Ficou marcado, eu vou pegar essa parte aqui, ó, dobrar, passando por cima da marcação. E esse outro lado, eu vou dobrar por cima. Dobrou, eu vou segurar. E vou abrir a parte de baixo. Aqui ainda tá a marcação do meio, ó. Então, eu vou posicionar essa parte de cima, em cima da marcação do meio, ó. Ficou assim. Pego essa parte, ó, dobro por cima e seguro. Pego essa outra e jogo por cima também. Ficou assim, ó. Segura aqui e junto essa ponta com essa. Ó, juntei. Venho com o isqueiro, selo, pra unir, ó. Selo bem até ficar bem unidos. Ó, como é que ficou a nossa primeira pétala. Vou tá fazendo mais um aqui, pra ficar bem explicado pra vocês. Fita de cetim número 9, 5 centímetros e meio de comprimento. Venho pelo lado fosco. Dobro ela ao meio assim, ó. E aperto pra vincar o meio da fita. Ó, vincou. Eu vou pegar essa ponta e jogar por cima aqui, ó. E essa outra cobrindo. Segura aqui em cima, bem certinho, pra deixar os pontos bem reta, tá? Abro aqui embaixo. E vou colocar essa parte de cima centralizado em cima da marcação do meio, tá? A parte que ficou vincada. Segura aqui, pego essa parte, ó. Dobro por cima. Deixo as pontas iguais, tá? E essa outra eu vou jogar por cima também. Então, segura aqui, ó. E jogo ela por cima. Feito isso, vou dobrar essa pontinha aqui de baixo, ó. Dobrou. É só selar. Quem quiser pode tá selando a fita logo antes, pra ela não ficar desfiando, tá? Então, é só pegar os 5 centímetros e meio de comprimento e selar bem de leve, pra ela não ficar desfiando, tá? Ó, então vou dobrar o meio. Aperto pra vincar. Marcou. Pega essa ponta, ó. Dobro por cima aqui, ó. E essa outra parte eu cubro, ó. Sempre deixando as pontinhas sempre iguais, tá certo? Pra poder a pétala dar certo. Abro aqui embaixo. E onde tá a minha marcação do meio, ó. Aqui, eu vou jogar essa parte de cima, ó. E seguro. Pega essa parte e jogo pra cá. E essa outra pra lá. Ficou assim. Junta as pontinhas e selo. Então, esse é o passo a passo de todas as pétalas, tá, meus amores? Pronto, meus amores. Ó, já fiz todas as pétalas. Como é que ela fica, ó. Então, foram oito no total. Então, eu vou vir com agulha e linha agora. Pra gente tá colocando, pra tá juntando todas as pétalas, tá? Então, já deu um nozinho aqui na ponta da linha. Vou pegar a pétala, ó. E vou pegar aqui. E eu vou passar todas no mesmo lugarzinho. Tá certo? Pra não ficar nenhuma pétala mais pra cima. Nem outras pra baixo. Tá certo? Se vocês estão gostando, meus amores, do conteúdo, deixa o seu like aí no vídeo, tá certo? Caso você ainda não seja inscrito, se inscreve. Ativa o sininho de notificações. Que toda vez que eu postar conteúdo novo por aqui, vocês vão receber sempre em primeiríssima mão, tá certo? E compartilha o vídeo com seus amigos, meus amores. Bom, ó. Tô acabando de colocar aqui na linha. Ó. Vou pegar o nozinho inicial. E vou dar três nozinhos. Dei três nozinhos. Vou cortar o nó e vou deixar a parte que tá na agulha. Venho arrumando, ó. Agora é só vir arrumando todas as pétalas. Depois de arrumar todas as pétalas, meus amores, ó. Eu vou vir com miçanga, tá? Número cinco. Miçanga não. Com pérola. Número cinco. E vou tá colocando aqui no meio. Então, eu venho com a agulha primeiro aqui, ó. Bem no cantinho de uma pétala. E vou colocando as pérolas. Quem quiser pode tá colocando uma grana aqui no meio, tá? Quem não quiser pode tá colocando assim, ó. Vai passando por dentro. Da pétala, ó. E a pérola vai ficando no cantinho. Aqui. Então, vou pegando mais outra, ó. Coloco. E vou passando de uma pétala pra outra. Deixando A pérola aqui dentro, ó. Quem quiser também pode tá costurando As pérolas Antes de juntar Todas as pétalas, tá certo? Eu prefiro ir fazendo assim, ó. Então, coloquei, ó. Saio de uma pétala E vou pra outra. E a pérola já fica encaixadinha, ó. Tá vendo? Já pego outra, ó. Coloco E passo de uma pétala Pra outra. E ela fica encaixadinha. Coloco mais uma. E passo de uma pétala Pra outra. Coloquei a última pétala aqui, ó. A última pérola Na última pétala E voltar Arrematando lá atrás. Então, eu entro aqui, ó. Fica bem escondidinho, ó. Não fica mostrando ponto nenhum, ó. Meus amores. Não mostra ponto nenhum de costura. Vou vir aqui atrás, ó. E vou dar Um arrematizinho. Porque eu vou dar apenas um. Porque agora eu vou voltar Aqui, ó. Pra frente. E esse meio aqui Quem quiser pode estar colocando a mesma pérola Ou outro tipo de pérola, tá certo? Eu vou estar Costurando esse chaton aqui, tá? Esse emo Aqui no meio. Então, eu vou estar passando Duas vezes Por dentro de um Buraquinho Quem quiser pode estar colando Também, tá? Eu prefiro costurar Porque Assim fica mais Seguro Eu seguro o chaton E vou passar Mais uma vez Por dentro Desse furinho, tá? Então, eu costurei Duas vezes, ó De um lado Centralizo ele E vou Costurar Duas vezes O outro lado Também, tá? Tem que deixar ele Bem centralizado Pra ele ficar Bem certinho, tá? Eu passei Duas vezes Em cada lado, ó Como é que ele fica? Venho aqui Atrás Agora, ó E vou Arrematar Com dois nozinhos Ó Arrematei Agora é só cortar Ó a parte de trás Como é que fica, meus amores E a frente Fica assim, ó Espero que vocês Tenham gostado Desse passo a passo Simples e fácil De fazer Fica o resultado Incrível Deixa o seu like Aí no vídeo Que isso me ajuda Muito Compartilha o vídeo Com seus amigos E caso você ainda Não seja inscrito Se inscreve E ativa o sininho De notificações Tá certo, meus amores? Então é isso E até o próximo Passo a passo Aqui no canal Tchau